Hoje nós vamos estudar o trabalho e o rendimento de uma máquina térmica. A segunda lei da termodinâmica, sabemos que uma máquina térmica é aquela que recebe uma quantidade de calor de uma fonte quente e que transforma parte dessa quantidade de calor em trabalho. E que juntamente com a realização de trabalho há uma perda de calor, a chamada de fonte fria. Há uma temperatura menor do que a temperatura da máquina. Então o sistema é composto por fonte quente, que é ejetada na máquina. Nesse intervalo a máquina realiza trabalho, que é o movimento, que é o motor. E essa perda, é uma perda que acontece no próprio sistema. Para refrigerar um motor, é uma perda que eu precisava colocar totalmente calor nesse motor e ele realizar totalmente trabalho, mas isso é impossível. Há uma perda nesses intervalos aqui, há uma perda. A gente precisa ejetar energia para poder compensar uma outra. No caso, tem que criar um sistema de refrigeramento para o motor não superaquecer e não fundir. Então acontecem essas perdas aqui, que é chamada de fonte fria. Por meio do princípio da conservação da energia, deduz que a quantidade da fonte quente é igual ao trabalho mais a fonte fria. E o trabalho é igual a fonte quente menos a fonte fria. O W aqui é trabalho, dado em joule. O Q e o Q aqui é a fonte quente, que ele recebe, está recebendo. E a fonte fria cede, ou seja, cede para o meio ambiente, cede para compensar outras perdas. Então isso aqui é chamado de fonte fria. Rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de qualquer sistema é sempre representado pela relação entre a quantidade útil da grandeza e a quantidade total. Assim também acontece com as máquinas térmicas. Dessa forma, a quantidade útil referente ao trabalho realizado e a quantidade total refere-se à quantidade de calor retirada da fonte quente. Então esse simbolozinho aqui grego chamado dieta, ele é o rendimento. Rendimento é igual ao trabalho dividido pela fonte quente. A gente pode também procurar por rendimento é igual a fonte quente menos a fonte fria dividido pela fonte quente. Ou pode ser rendimento é igual a 1 menos a fonte fria dividido pela fonte quente. Ou tira essa parte aqui e coloca a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Observe que a máquina ideal deveria ter rendimento de 100%, né? Então se fosse N igual a 1 aqui, que é o E igual a 1. Para isso, aconteceria, né? Ou seria necessário que a quantidade de calor rejeitado para a fonte fria fosse zero. Então não existisse nada rejeitado para a fonte fria. Seria 100%, né? Então provou-se que isso é impossível, tá? Nessas máquinas térmicas é impossível ter rendimento de 100% para isso. A gente sabe que os rendimentos das máquinas hoje em dia, dos motores, a gasolina, a diesel, tem em torno de 21% a 25%. Esse é o rendimento máximo das nossas máquinas hoje em dia. Então para ser 100% aqui é impossível e violaria essa lei da termodinâmica, que é a segunda lei da termodinâmica. Desmembramento aqui da fórmula, do cálculo do rendimento. Então aqui nós temos essa fórmula, né? Essa, essa e essa. Lembrando que esse aqui é o rendimento é dado em porcento, o trabalho é dado em joule, a fonte quente é dada em joule, a fonte fria também é dada em joule, a temperatura quente é em kelvin e a temperatura fria também é em kelvin. Então você tem que pegar uma dessas fórmulas aqui e ver qual que mais se adapta ao seu exemplo que você está fazendo. Bom, aqui temos o ciclo de Carnot. Ele foi C de Carnot, né? O idealizador de um ciclo termodinâmico que não seria levado em consideração as dificuldades técnicas que um ciclo de uma máquina termodinâmica real possuiria, né? Logicamente, esse ciclo passou a ser considerado um ciclo teórico, tá? Que operaria com os rendimentos máximos, independente de qual substância gasosa fosse utilizada. Esse ciclo foi composto por uma sequência de quatro formações reversíveis, tendo duas adiabáticas e duas isotérmicas, que são os ciclos que a gente tem, né? E o Carnot idealizou, né? O princípio de Carnot diz que nenhuma máquina térmica real operando entre dois reservatórios, fonte quente e fonte fria, né? Ou temperatura quente e temperatura fria, ele pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot, operando entre dois, entre esses mesmos reservatórios. Então, ele diz que não existe uma máquina térmica ideal que seja capaz de produzir 100%, né? 100%. Então, isso aí não existe. Não existe nenhuma máquina real. No ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas entre as temperaturas absolutas, fonte, que são as fontes quentes e fonte fria, vale a relação aqui para procurar o trabalho. Então, na fórmula do trabalho aqui, pode fazer essas relações aqui, entre fonte quente dividido para a fonte fria, temperatura quente e temperatura fria. E o trabalho pode ser calculado pela quantidade de calor da fonte quente menos a fonte fria, ou por essas outras fórmulas aqui, né? Rendimento igual a trabalho dividido pela fonte quente. Observe que para uma máquina ter um rendimento de 100%, seria necessário que a fonte fria tivesse temperatura de 0 Kelvin. Entretanto, como a segunda lei da termodinâmica garante que não existe tal rendimento, ou seja, de 100%, então é impossível que um sistema físico se encontre no zero absoluto, ou seja, 0 grau Celsius, 0 grau Kelvin, tá? Então, aqui temos algumas citações, algumas leituras, tá? Para vocês. O primeiro exemplo diz, uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes térmicas, executando um ciclo de Carnot. A fonte fria encontra-se a 127 graus Celsius, e a fonte quente se encontra a 427 graus Celsius. A pergunta é, qual o rendimento percentual dessa máquina? Então, aqui, o primeiro passo tem que transformar a temperatura em Kelvin. A fonte fria aqui é de 127 graus Celsius mais 273, é de 400 Kelvin. A fonte quente, 427 mais 273, é de 700 Kelvin. Para procurar o rendimento dessa máquina, a forma é essa daqui, porque temos temperatura, né? Então, a gente vai usar essa aqui, tem temperatura. Temperatura fria é 400, temperatura quente, 700. Primeiro, a gente faz aqui essa divisão desses dois aqui, é o 400 dividido por 700, deu um total de 0,57. 1 menos 0,57 deu um total de mais ou menos 43%, tá? Então, isso aqui, o resultado aqui é multiplicado por 100, aí vira 43%. No exemplo 2 diz, uma máquina térmica recebe 800 Joules da fonte quente, né? E cede 320 Joules. Então, receber significa fonte quente e ceder significa fonte fria, tá? Lembre-se disso. Calcule o trabalho dessa máquina. Resolução aqui, cede, então, ele cedeu 320 Joules e recebeu 800 Joules, então, da fonte quente. Ele está procurando o trabalho. O trabalho igual a fonte quente menos a fonte fria. O trabalho igual a 800 menos 320, o trabalho, então, é de 480 Joules. No exemplo 3 diz, uma máquina a vapor executa um trabalho de 750 Joules e recebe 1200 Joules da fonte quente. A pergunta é, qual é o calor cedido para a fonte fria? A resolução aqui, temos o trabalho 720, a fonte quente 1200 e a fonte fria estamos procurando. O trabalho igual a fonte quente menos a fonte fria, o trabalho aqui é de 720, a fonte quente 1200 está procurando a fonte fria. Esse aqui está positivo e para cá negativo, então, 720 menos 1200, deu um total de menos 450. Esse aqui está negativo também, multiplicou por menos 1. A fonte fria, então, é de 450 Joules, positivo. Exemplo 4 diz, uma máquina térmica recebe 800 Joules da fonte de calor e cede 300 Joules para o ambiente externo. Calcule o trabalho realizado pela máquina térmica e o rendimento dessa máquina. Primeiro aqui, a gente tem que calcular, então, o trabalho, depois calcular o rendimento total. Então, receber da fonte quente e ceder para a fonte fria. Então, receber, então, é fonte quente e ceder a fonte fria, tá? E o rendimento sempre em porcento. Então, na resolução temos o trabalho igual a fonte quente menos a fonte fria, 800 menos 300 é um total de 500. Agora, a gente pode, podemos procurar o rendimento usando essa fórmula aqui, rendimento igual a trabalho pela fonte quente. Então, o rendimento é igual a 500 menos, dividido por 800, deu 0,625. Multiplica por 100, né, para achar em porcento, deu um total de 62,5% de rendimento. Então, no exemplo 5 diz, um motor a vapor possui rendimento de 58%. Sabendo que ele cede para o ambiente de 600 Joules de calor, calcule a fonte quente desse motor. Aqui tem 58%, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar em 58% e dividir por 100 e transformar em decimal. 58 dividido por 100 é um total de 0,58. Esse aqui é o rendimento, tá? A fonte fria é de 600, ele está calculando, então, a fonte quente. Então, vamos jogar nessa fórmula aqui, ó. Jogando nessa fórmula, temos o rendimento é 0,58, a fonte quente não temos, tá? Então, repete nesses dois lados. E a fonte fria é de 600. Aqui, a gente faz uma multiplicação cruzada aqui, ó. Esse aqui repete para cá, traz ele para cá. E 0,58, a gente faz a multiplicação. Esse aqui é o 1, é como se tivesse o 1 aqui na frente, então, traz ele para cá. Então, 0,58 menos 1, está positivo e vem para cá negativo. E aqui, continua negativo. Faz a subtração desses dois, 0,58 menos 1. Então, deu 0,42. Esse aqui está negativo, então, multiplica por menos 1, para transformar tudo em positivo. Está multiplicando, passa dividindo, então, 600 dividido por 0,48. Então, a fonte quente deu um valor de 1.428,57 J, tá? Esse cálculo aqui, a gente poderia ter feito por uma outra forma, tá? Que seria essa daqui, ó. N, que é o rendimento, é igual a 1 menos fonte fria pela fonte quente, tá? Então, a gente já tem a fonte fria, a gente achava a fonte quente. Aí, poderia ser feito o cálculo por essa fórmula aqui. Seria mais rápido e mais prático. Pode escolher uma das duas, tá? Uma máquina com 64% de rendimento opera com uma fonte quente de 1.500 J. Calcule o trabalho realizado e a fonte fria. Ele quer saber o trabalho e a fonte fria. Calculando o trabalho aqui, temos rendimento, igual a trabalho, dividido pela fonte quente. A gente já tem o rendimento, né? 0,60, igual a o trabalho dividido por 1.500. Multiplica cruzado, então, o trabalho tem um valor de 960 J. Agora, a gente pode calcular, então, a fonte fria. Então, para calcular a fonte fria, a gente vai usar essa fórmula simples aqui, ó. Trabalho igual a fonte quente menos a fonte fria. Ele quer saber a fonte fria, então, já temos o trabalho e temos a fonte quente. O trabalho aqui é de 960, a fonte quente, 1.500. Então, aqui a gente traz esse negativo para cá, positivo. Esse aqui estava positivo e para cá, negativo. Então, 1.500 menos 1.600 é um total de 540 J. Então, estão aqui as duas respostas, ok? Então, é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau.